Olá pessoal, aqui quem fala é o Gustavo Gamer e eu estou aqui hoje com o meu primeiro gameplay de Kastler Mini Z Um jogo que eu já achei ele faz muito tempo, eu acho ele bem maneiro assim Aí eu vou jogar aqui hoje pra vocês Vou colocar no sobrevente, vou colocar no fácil pessoal porque é meio difícil o jogo, pra falar a verdade Vamos lá começar a nossa primeira gameplay Só tem que esperar um pouco pessoal Aí pessoal, eu já estou aqui, tô meio mais travadinha pessoal, mas... Aqui pessoal Pera, pera aí pessoal Ah, pera aí, pera aí, tô de boa, tô de boa Eu cheguei meu mundo, eu já joguei nele Como vocês podem ver ó, aqui tá minhas armas Aí aqui tem... Tem as picareta pra você fazer É... Pá É machado E as coisas especiais aqui, eu não sei o que que é Não sei o que eu vou ver o que é O que é localizador Relógio Bússola Aquele transportador Aí aqui tem as armas pessoal Ó Faca Revolver Shotguns Rift Assault Rift E tem isso aí Assim vai Mas Vamos lá Continuando aqui Deixa eu ver aqui pessoal, se tá com o som Porque aqui pra mim tá saindo de som Ah não, tá assim, tá assim Vamos lá Esse vídeo vai ser... Eu só vou explorar pessoal Eu não vou passar assim construindo Ah, primeiro eu vou mostrar minha casa pra vocês Eu não vou ficar explorando Fazendo tipo assim, minerando, essas coisas Eles se jogam Eles se jogam e é mais... É meio parecido com o Minecraft pessoal Bem parecido Aqui minha casa Tá vendo Você abrir as coisas, tem que tá com a mão vazia pessoal Aí que essa daqui é minha casa Aí que tem... Eu vou mostrar pra vocês Só que eu sei... Eu acho que eu vou gastar minha munição inteira Só com essa arma Não, porque... Eu fiz ela E se eu não usar É meio que bobagem Então eu vou levar ela junto E esses blocos aqui de madeira Aí, vamos vazar dentro da minha casa Que eu não quero Que entre monstros Esse jogo pessoal Como eu falei pra vocês É parecido com o Minecraft Só que... Nele você... Tem... Enquanto tu vai andrando assim Nessa parte aqui tem um dragão Um dragão Um dragão só que ele é meio fraco Com essas armas aqui que eu tenho Eu não mato ele Mas se for uma de ferro eu mato Porque essas armas aqui Elas é de ferro mas Se eu pegar Eu faço bala de ferro As balas de ferro não vai pegar com ela Ó Só com essas daqui Vai pegar Ó lá, tá vendo pessoal E na medida do jogo Que você vai jogando Você vai... É... Você vai adquirindo suas coisas Ali como ali tem um lado dele Você pode pegar O máximo de distância que eu já peguei pessoal Sem mentira nenhuma Que eu vou falar pra vocês Foi... Dois mil e pouco A distância É meio difícil Você chegar nessa distância Lá como vocês poderão ver no meu baú Eu tinha outra arma Um rifle Só que o rifle não é lá Aquelas coisas Essa daqui é uma faca de ouro Ouro e diamante Coisas raras pessoal Que vocês acharam Ó pessoal eu não mostrei aqui um negócio ó Mas tem Aqui ó Sabe aquele sabre em God's Star Wars? Aqui tem eles ó Aí tem O mais difícil Que é de Bloodstone É uma pedra Muito difícil de conseguir Escada de laser De diamante Ó Nossa pessoal Essas coisas que... Eu sei que eu nunca vou conseguir Mas... É difícil Caramba É só você achar Daqui a pouco os modos começam Olha o dragão Que o dragão fez Olha pessoal Que eu falo pra vocês Ele é meio difícil Se eu for tentar matar ele Eu vou gastar o bala Ou não sei o que Então eu prefiro nem tentar Ó Tem uma arma específica pessoal Pra matar ele Mas com as outras armas também Você mata ele Eu vou com essa daqui Que essa daqui eu acho melhor Do que aquela ali pessoal Aí tem ó os minérios Isso aqui é minério de cobre pessoal ó Minério de cobre aí Aí você faz um minério de cobre Dá pra você fazer picareta Algumas armas Mas porque a maioria das armas Você vai fazer com ferro pessoal Mas... Se tem alguma Que você vai achar Pessoal Se vocês quiserem Eu também posso trazer Uma gameplay De... É... Alone in the dark Não sei Só um negócio assim Aí eu vou trazer Eu tô baixando ele Agora Se vocês quiserem Eu posso trazer uma gameplay dele Também eu posso trazer Também eu posso trazer Gameplay de GTA 5 Mas pra parte que eu vou trazer A do PC Que é o Alone in the dark Também eu posso trazer Gameplay de Minecraft Cadê os monstros? Eu quero os monstros pra você Olha lá o dragão soltando as bolas de fogo Se eu tivesse parado aqui Eu tava fudindo Ainda bem quando eu tô Quando eu chegar Na distância 1500 E eu não ver os monstros Pessoal Eu vou parar de gravar Porque Aí eu já dei Pra caramba E eu não achei Que aí Mas talvez eu não pare Estou aqui até lá Mas eu não tenho tempo Pra vocês Se vocês quiserem Se vocês quiserem Também Eu vou trazer um tutorial De como baixar Esse jogo Eu vou deixar Eu vou trazer pra vocês Olha o dragão toda hora Ele só quer matar Que dragão Ele só quer matar Tem mob Mas eu falo Os mob Tipo Os zumbis E os esqueletos Porque a cada medida Que você vai passando Pessoal Ele vai ficando mais forte Do lado Tipo assim Eu tava na distância 0 Vai estar fraquinho Um tiro dessa arma Que ia matar ele Mas como já tá aqui Acho que é uns 2 3 tiros Por aí E as coisas Eu acho muito difícil De fazer isso Nesse jogo Quando você tá andando assim Ele sobe sozinho Pessoal Não é eu que aperto espaço Quando ele sobe E a distância de pulo dele É até 2 blocos De altura Ó Não liguem pessoal Aqui no meu pc Eu tô dando essas travadas Mas eu acho que é porque Eu tô gravando Mas Quando eu não tô gravando Eu não me dá essas travadas Ó Igual que eu tô parada agora Vamos ver se vai travar Ó Olha lá, ele não trava É porque eu tô andando Pessoal 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 Dragão 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 Ou eu moro pessoal Igual eu falei pra vocês Não é o dragão pessoal Dragão Dragão Vamos continuar aqui Ali pessoal Aquele minério ali Que vocês tá vendo É minério de carvão Pessoal Pessoal Não sei se vocês sabem Mas Nesse jogo A lógica é assim ó Se você quer pegar um Minério de cobre Ou de ferro Você pega com a picareta de pedra Se você quer pegar um Minério de ferro Você pega com a picareta de pedra Ou de cobre Se vocês querem pegar um minério de ouro Se vocês querem pegar um minério de ouro Você tem que ter a picareta de ferro Porque a de cobre já não quebra Se vocês querem pegar o de diamante Aí Você vai precisar da picareta de ouro Porque o ouro é a coisa mais difícil de se achar nesse jogo Igual aqui A grande é pra nesse bioma Que já tem os minérios por cima da terra Que vocês já podem ver Mas também É difícil de se achar Um ouro Um diamante Lá pra distância de 3000 Por aí Você chega na distância Onde tem os extraterrestres Lá tem só minério bom Tem Tem A pedra Pra você fazer o sabre Porque É pedra Pedra espacial É rocha espacial E também Como eu falei Fica difícil de se achar Como vocês podem ver aqui ó É um jogo humano Pra você jogar Tem Como você jogar online Tem Um modo Sobrevivência Tem Um modo Lá do dragão Quando que eu joguei Aqui Pessoal Vou mostrar mais Um minério aqui ó Que eu achei Ah Esse daqui ó Esse daqui É um minério de ferro Pessoal ó Esse aqui ó É um minério de ferro Olha lá Minério de ferro É isso Igual eu falei No início Você só vai achar Ferro Cobre Carvão Não vai achar mais nada Tá difícil de andar por aqui Pessoal Com esse lag aqui Que tá dando Essa travada Vai ser meio difícil Carregando aqui a moção Deixa eu ver aqui Vamos tentar matar o dragão Pessoal Pessoal não dá Mas A melhor coisa Pra você se fazer nesse jogo É matar o dragão Só se você matar o dragão Pessoal vai vir Ferro Vai vir Tante coisa Minério bom Mas Depende do dragão Você matar Porque a cada Igual eu falei Pra você O zumbi Esqueleto Também Fica mais forte E como Eles ficam mais forte Também vai ter É O dragão Que vai ficar mais forte Pessoal Até agora Agora que tá anortecendo Mas não tem nada Pessoal Olha aqui Vamos lá Vamos lá Cesar de ficar Você vai ver Quando o céu anortece Porque o céu Fica muito bonito Mas igual Eu tava falando outro dia Com o meu primo A única coisa ruim Do Castelmanesi É que quando você Tá levando dano Essa tela fica toda vermelha Aí isso que é meio ruim Fica vermelha mesmo Pessoal Não dá nem pra você ver A direção onde que tá o módulo Pra você atirar nele Vou carregar aqui Pessoal Nesse jogo aqui Quando você inicia ele No novo mundo Eu acho que é o módulo Eu acho que é o módulo Olha lá Olha lá Olha lá Ai matei Foi meio difícil Porque eu já pensei Que tava dando leio Pessoal Tem como você colocar a mira Olha Essa mira aqui Pessoal Só que é meio Uh Olha lá A tela já tornou um pouco De dano A tela ficou vermelha O próximo bioma Que eu vou Que eu tô passando aqui Agora É o bioma De deserto Pessoal Não Agora eu vou atirar Esse dragão Não é isso? Pra não cuidar a mãe Nossa Nossa É difícil Ele tem um zumbi Me atacando Olha Tirei Ai O que eu falei pra vocês Pessoal O céu fica muito lindo Morre Ah Três tiros Três tiros Igual eu falei pra vocês Outras coisas Que vocês não vão encontrar Você vai achar Bioma de neve É Gelo Mas quando você quer gelo Não vira água Pessoal Eu vou terminando essa gameplay Por aqui Então Fiquem bem Até o próximo vídeo Pessoal Falou